Fala, grudados do The Dignos! Tudo bem com vocês? Eu sou bem o Silva, e hoje tem análise sem spoilers de Willow, nova série do Disney+. A gente vai dar um inscrever no nosso canal, clicar no assinantinho para receber as notificações e curtir aqui o vídeo. Willow é um filme orientista que, por mais que tenha muitos efeitos legais, que seja um filme da Lucasfilm, ele assim não fez um sucesso tão estrondoso quanto outras fantasias. A Disney, depois de 30 anos, mais de 30 anos na verdade, tenta retomar essa jornada para poder trazer ainda mais sucesso e resgatar esse gênero que está ainda em voga, principalmente por conta de Anéis do Poder e também a nossa querida A Casa do Dragão. Entre tantas formas, porém, será que Willow é tão boa quanto essas? Ou ela deixa a desejar? Dá para dizer que ela está no meio termo. Por que eu digo isso? Por conta de algumas coisinhas. Primeiro, a mais uma vez exceção de jornada do herói, que aqui é bem cansativa. Nós temos uma protagonista em destaque que tem uma referência muito legal a um personagem dos anos 80 ali, uma personagem bem importante, e que a história vai se desenvolvendo em cima dela, mas que fica muito repetitiva e correndo atrás do próprio rabo por muito tempo. Além disso, a gente está tendo em um momento marcante em Willow. São vários personagens ali que não são tão interessantes. Um que o outro ali tem algumas camadas aí, é mais legal de acompanhar, como a Jade, que é interpretada aqui pela Erin Kellerman, que fez também Falcão, Cidade Invernal. Ela manda super bem, ela é uma guerreira que quer se provar aí, quer fazer parte da Guarda Real, e que vive de forma mais livre. Outro destaque positivo é o Tony Revolori, o personagem dele é um príncipe, que também, ao contrário da Jade, tem várias obrigações, e ele não queria fazer parte disso. Então ele é um cara que tem aí diversas amarras, né, que ele queria deixar de lado, mas ele não consegue, não pode ter o próprio amor da vida dele, não pode fazer nada que ele queira, tem que seguir aí todas as obrigações do reino. Outro personagem também que tem um papel muito parecido com a do Tony Revolori é a Kit, que é vinda aqui pela Ruby Cruz. A Ruby Cruz, infelizmente, que o papel dela não é tão legal quanto o do Tony, porque ela é aquela personagem típica, marrenta, que é bem aquele estilo de personagem da Marvel, né, aquela forma da Marvel de personagens super marrentas e insuportáveis em alguns momentos, que ficam mais de birra do que de fato no desenvolvimento. Não é culpa da atriz, mas sim do texto, porque a atriz consegue mandar bem nos momentos que ela precisa, mas infelizmente o texto não ajuda em nada aqui a Kit. Os mais personagens do Anenco tão usuais aqui, tão funcionais, não tem ninguém que tá mal, mas ao mesmo tempo a gente não tem aqui nenhum destaque o suficiente pra dizer nossa, que coisa maravilhosa, eu acho que o Tony e a Erin são os melhores, e assim, não muito acima dos demais, só que eles conseguem entregar pelo menos um papel um pouco mais carismático. Aliás, o Willows foi definido em nenhuma palavra, é uma série carismática. Não é bacante, não é impactante, mas é uma aventura bem divertida, dá pra assistir toda a família, a gente tem aqui várias lições, mais uma vez, né, a gente tem ali um personagem central dos anos 80, os dois no caso, com mentores, né, o próprio Willow aqui, ele é um mentor, e é aquela coisa, delícia de achar uma farsa, então assim, a gente tem vários clichês hoje que são bem batidos no gênero de super-heróis principalmente, então eu acho que, pelo menos pra mim, o Willow foi muito desgastante, apesar dela ser uma série com carisma, como eu falei antes. Os vilões são completamente esquecíveis, realmente, eu não consigo nem lembrar o número dos vilões, eu sei que eles são só algumas espécies de trolls, orcs ali, até o conceito deles é legal, eles são ali interessantes mesmo visualmente, né, tem uma que se retorce toda, nos combates eles funcionam muito bem, mas, em relação a características pessoais e aprofundamento, zero, esquece, assim, eu não consigo realmente lembrar de nada que eles tenham feito, assim, que eu fiquei, pelo menos, intrigado, cara, esquece, então assim, em relação aos protagonistas, a série deixa bastante desejar. Willow é uma aventura carismática, simpática, mas que falta sustância, falta algo mais pra deixar a gente, assim, motivado pra assistir até o final. Por conta de a gente receber aqui sete dos oito episódios, é mais aqui as primeiras impressões quase como uma crítica, né, a gente não tem aqui ainda a sezão finale, que deve chegar só em janeiro, então, você que tá assistindo aí, pelo menos essas foram as minhas primeiras impressões, mas se vocês estão gostando, cara, tudo certo, tudo maravilhoso, inclusive, se vocês quiserem, comentem aqui embaixo se vocês concordam comigo ou não concordam comigo. A minha nota pra série é um 13,5, 3,2, 3,3, por enquanto. Ela funciona, mas não tanto, então, é isso aí. Um forte abraço e até a próxima.